Oi, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como é que foi a minha quarta e última semana da Maratona Literária de Inverno. Então, pra quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. A quarta semana, então, né, pra quem tava seguindo as semanas temáticas, tu iria ler, então, livros nacionais e eu separei dois livros por essa semana e eu consegui ler e eu fiquei bem feliz. O primeiro, então, foi O Mundo Cão, do Matheus Peleteiro e o outro foi O Não Pare, da FML Pepper, que é da editora Valentina. Esse livro, então, eu conheci através do evento da editora Valentina, que teve aqui em Porto Alegre e o livro do Matheus, então, eu conheci ele através do Facebook e ele acabou me enviando o livro dele e eu vou fazer, então, resenha desses dois livros no canal, eu gostei bastante, né, o do Matheus fala muito sobre a realidade, sobre o que a gente vive hoje em dia, vai contar a história, então, de um moço que ele vive na favela. O livro da FML Pepper, O Não Pare, ele é um livro de fantasia, mas é uma fantasia diferente, assim, não é vampiro, não é lobisomem, é uma coisa diferente, né, então, os dois eu vou acabar fazendo resenha pra vocês. Eu gostei bastante de ler os dois livros, porque a gente ainda tem aquele preconceito, né, e livro brasileiro é Dom Casmurro, é aquela linguagem mais pesada, é o José Saramago também, com uma linguagem mais pesada, que às vezes acaba não agradando muito, né. E os dois, então, autores que eu li são autores novos, né, vêm com propostas novas, eu achei que deu uma nova cara pros livros brasileiros, né, gostei bastante dos dois livros. Semana passada, então, na quarta semana, não teve desafios, então, não tenho nenhuma fotinha aqui pra botar pra vocês. Esse vídeo, então, ele ficou bem pequenininho, né, porque eu só li dois livros, e eu ainda tenho que fazer o vídeo pra vocês de como foi, né, uma retrospectiva de toda a minha maratona, então, os livros que eu consegui ler, os livros que eu não consegui ler, e eu prometo, então, postar pra vocês esse vídeo, tá. Muito obrigada a todo mundo que assistiu os meus vídeos da maratona, e assistiu os vídeos de outros, outros logueiros também. Eu gostei bastante de ter participado da maratona literária de inverno, consegui ler muito mais, assim, do que eu leria em um mês, né, até porque eu tava em férias, e aí, antes, né, disso, eu tava, então, em provas na faculdade, e ficava bem complicado pra mim ler. Eu gostei bastante da proposta, né, de tu ler o máximo que tu puder de livros em um mês. Pretendo participar de outras maratonas também, se eu conseguir, gostei bastante da proposta. Então, é isso aí, espero que continuem assistindo o canal, espero que assistam as resenhas de todos os livros que eu li na maratona literária de inverno. curta, compartilhem esse vídeo, se inscrevam lá na nossa fanpage, e é isso aí, quarta-feira que vem tem mais NICIS. Beijos!